Vamos de informação ao vivo é que a primeira etapa da campanha de vacinação contra a raiva acontece amanhã dia 21 nas zonas norte e leste de Trezena. Diversos pontos para imunização de cães e gatos estarão disponíveis nos bairros das regiões. Os detalhes com a Bruna Leão que está ao vivo e tem informações pra gente e a prestação de serviço, utilidade pública como sempre né Bruna. O Bob Marley eu vou levar ele amanhã cedo pra vacinar porque eu moro na zona leste de Trezena mas o pessoal de casa quer saber os detalhes dessa vacinação Bruna é contigo. Bom dia Tracy bom dia você que está em casa tem que levar viu o Bob Marley pra vacinar e quem está em casa tem que levar os seus cachorrinhos os seus gatinhos porque essa é a única forma de prevenção contra a raiva. que é um vírus muito perigoso que traz perigos até mesmo pra vida humana e pode levar a morte que vai nos dar mais informações sobre como vai acontecer essa primeira etapa é o gerente das onoses da FMS Marlon Castelo Branco. Bom dia eu queria que você explicasse pra gente com relação a essa primeira etapa a primeira etapa pra esse ano na zona urbana né zonas norte e leste. como é que vai funcionar a vacinação quais são os principais pontos e como que as pessoas podem ter acesso. Isso mesmo Bruna como você disse a raiva ela é uma doença fatal que acomete tanto os animais quanto também o ser humano. Então por que vacinar cães e gatos devido a proximidade que esses animais têm com o ser humano. Então ao vacinar esses animais você vai estar protegendo não só o seu animal de estimação como também sua família. E agora amanhã sábado dia 21 a gente realiza a primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica animal no município de Teresina nas zonas norte e leste. Nós temos aí uma previsão de 135 postos de vacinação nos diferentes bairros dessas duas zonas com a expectativa de estarmos vacinando aí em torno de 70 mil animais. É importante lembrar que essa vacina ela é gratuita então todo mundo pode ter acesso. Eu queria que o senhor fizesse o chamamento com relação às pessoas que moram nessas zonas para que levem os seus animais e também onde que elas podem ter acesso a quais são os postos né nas duas zonas. Pronto a vacina ela é gratuita a gente disponibilizou no site da Fundação Municipal de Saúde a relação dos postos de vacinação com os respectivos endereços E a gente deixa aqui um chamamento para os tutores de cães e gatos do município de Teresina. Não deixe de levar seu animal amanhã para poder fazer a vacinação. Como eu já tinha dito e repito é uma vacinação gratuita. Você pode estar deslocando para o seu posto de vacinação mais próximo e não deixe de vacinar o seu animal. Porque ao vacinar seu animal você protege não só o animal como também a sua família. Muito obrigada pelas informações é isso três se lembrando que eu vacinei o meu animalzinho no ano passado. Você precisa vacinar novamente esse ano tá certo tem que fazer essa atualização vacinal para que você e sua família permaneçam protegidos contra a raiva. Por enquanto essas são as informações eu volto com você aí no estúdio. Ô Bruno obrigada pelos detalhes eu levo seus pets também que eu sei que você adora os animaizinhos nas suas reportagens. Você não tem nem maturidade viu quando você vai fazer com relação a cães e gatos. Eu também não tenho viu minha amiga. Obrigada pelas informações. Você de casa leva o seu pet, leva o seu cãozinho, seu gatinho, garanta a imunização. É saúde para ele, é saúde também para a sua família. Obrigada pela rainha. E aí